Ver crianças e adolescentes nos sinais de trânsito, trabalhando ou pedindo dinheiro, é uma cena comum nas grandes cidades. Um problema que deve ser combatido por todos. E foi pensando nisto que foi criada a campanha Esmola Não é Legal. Percebemos que a situação de crianças e adolescentes nos logradores públicos, centros comerciais, como em torno de shoppings, e espalhadas nos semáforos de Aracaju pedindo esmolas, em épocas bem emblemáticas, como por exemplo o Natal, estava em uma situação muito crítica, que estão colocando crianças em ruas para pedir esmolas, são famílias que estão cadastradas na rede, que recebem benefícios sociais, essas crianças inclusive estão nas escolas, elas não são crianças de rua, são crianças que estão nas escolas, mas são crianças que são exploradas por esses pais ou responsáveis legais fora do horário de escola. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre o perigo por trás da doação. Um ato que acaba estimulando a exploração infanto-juvenil realizada pelos pais ou por terceiros. É o trabalho da Secretaria de Ação Social, CRAS e CREAS, com o Conselho Tutelar. Eles vão realmente em campo, identificam essas crianças e adolescentes, conversam com eles, identificam quem são os exploradores que estão próximos, pais ou mães, ou terceiras pessoas, pessoas, tios, primos ou até terceiras pessoas que não têm nenhum tipo de parentesco com essas crianças. E quando há essa identificação do problema, por que você está na rua nesse horário, o que está sendo pedido aqui, quem mandou você pedir e o que pediu, aí essas famílias serão trabalhadas. E realmente um trabalho contínuo com essa família de conscientização, através do processo de educação, de que essa criança e adolescente é um investimento, é um futuro. E para que ela tenha um futuro melhor, ela precisa realmente ser educada e estar na escola e não nas ruas em situação de risco. Segundo a promotora de justiça, as doações podem ser feitas em qualquer centro de referência da assistência social, CRAS, ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. E a rede toda está disponível, hoje todo mundo tem acesso à internet, tem um celular, um aplicativo, pode encontrar todos esses órgãos, inclusive na campanha nós temos também o link, onde tem lá todos os CRAS e CREAS de cada bairro, seus endereços, telefones de contato, situações podem ser direcionadas e essas famílias serão contempladas. Porque elas estão cadastradas no CRAS e CREAS, são famílias que recebem benefícios sociais.